E fala galera do Youtube, Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje galera, estamos aqui com o retorno do Skate 3, ó Já mandei aqui um 720, mais um Mellow Front Flip, hum, merimbinha Estamos aqui já galera, com o Skate 3, o retorno digamos assim Porque galera, os servidores da EA voltaram Hoje de manhã que eu fui entrar no Skate 3, eu falei, pô, vou jogar aqui um pouquinho do Skate 3 Aí eu vi que eu já consegui me conectar no jogo, porque antes eu não tava conseguindo me conectar E galera, fui lá e consegui baixar os mapas Então eu vou trazendo aqui uns mapas novos pra vocês Agora finalmente a gente vai tá conseguindo continuar a nossa série de Skate 3 E eu quero ver se eu consigo colocar vídeos aí com muito mais frequência pra vocês de Skate, beleza? Olha aqui mano, que isso hein? Agora o Lipão aqui no retorno do Skate tá mandando umas manobras cabulosas aqui E galera, será que vocês conseguem ver o que lembra essas cores aqui nessa pista? Ó, roxo e verde, o que que lembra isso daqui mano? Não lembrou o Hulk? É isso mesmo galera, essa pista aqui é a pista do Hulk É... lá na descrição da pista tava lá né? É... pista Hulk, alguma coisa assim Ó aqui ó, nossa que show E se for ver é verdade mesmo né galera, a pista do Hulk Porque é o Hulk, o monstrão verde né? E tem o calção roxo né? Roxo então É... lembra bastante mesmo E aqui galera tem essas megas rampas sinistras Olha isso daqui malandro Ó aqui ó Vai lá Lipão Nossa, essa aqui foi... Essa aqui doeu mais canela meu filho Deixa eu voltar aqui Deixa eu ver o que que tem aqui Bom, aqui tem um... aqui tem uma... Um fundo falso ali velho Não é pra gente vir não que a gente acaba caindo Vamos vir nessa mega rampinha aqui Nossa mano, olha a largura dessa rampinha aqui Caraca mano, vai aqui Lipão Ixi, peguei o caminho errado hein mano Fui bem no meio, bem onde que eu não podia ter ido Deixa eu voltar aqui Eu vou spawnar desse lado aqui ó Deixa eu marcar aqui no mapa Venho aqui Place marker Vamos lá Lipão Agora você tem que cair aqui ó Vamos na pistinha verde aqui do Hulk Girou hein, boa Vai Lipão, boa Boa, 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 boa A gente passa aqui Nossa, é maluco Que isso, what the fuck Nossa velho Como que eu não fui... Como que eu não fui acertar aquilo velho Que foi uma manobra de profissional mesmo velho Que isso hein novinha Vamos lá Lipão Nossa senhora Eu tentei fazer melhor esse bagulho Só que não foi Beleza, vou marcar mais aqui em cima Vamos aqui Melo Agora a gente cai pra cá E aceleramos aqui ó Boa aqui Eu só faço um melon Só apanhar uma velocidade Venho aqui Peguei tentando fazer o back Ah, não foi Mas caí aqui O Ralphzinho tá um pouquinho grande aqui Então dá pra fazer aqui um Clue flip né Show de bola Agora deixa eu vir nesse Lado roxo aqui Agora aqui Tu vai ter que cair no Túnel ali Vamos tentar cair no túnel Lipão Caraca velho Eu tenho que ir mais reto no esquema Tentar cair mais reto Ficar mais estável aqui ó Não Lipão Puta vida mano Deixa eu estar bem certinho aqui Deixa eu marcar desse lado Beleza Eu tenho que ir nessa lista aqui ó Do meio Só que tá foda ó Agora acho que vai hein Boa moleque Deixa eu ver o que nos leva Nossa tem que ter um corrimão aqui Véio What the fuck É isso mano Que bacana Ah eu vou tentar pegar aquele corrimão ali Nossa ó Hoje em casa é capoeirista não filho Que que achou mano Aqui o Lipão tá milhão no skate 3 Agora eu fiquei muito feliz galera Porque os servidores voltaram aqui Não sei até quando né Eu já aproveitei e já baixei Ah não consegui pegar o corrimão Eu aproveitei e já baixei Bastante mapas já Nem sei quantos mapas Só sei que foi mapa pra caralho Porque vai que dá uma zebra aqui galera E os servidores acabam ficando offline novamente velho Aí eu já tenho alguns mapas reserva né Puta velho Não tô conseguindo cair ali no corrimão Pra pegar o corrimão Bom beleza Aqui tem duas rampas A gente já fez Foi suave na nave Tranquilo Vamos descer velho Vamos descer Que essas pistas aqui São tops Pra gente fazer É Esses corrimões E tudo mais Deixa eu cair aqui Nossa mano Olha isso aqui O que é isso aqui Uma árvore Caraca hein velho Aqui Boa Fiz aqui bem certinho É aqui tem uma rampinha de leve Deixa eu tentar voltar aqui Ah vamos aqui Opa 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 Agora cai aqui Boa Boa Nossa Aqui tá bem suavinho né mano Bem suave na nave Que isso Essa rampinha aqui tá meio berebinha né meu filho Opa Agora aqui vai ser Aqui vai ser top galera Olha só o que eu vou tentar fazer aqui ó Pega o skate Agora vamos aqui Se abaixa Agora suba Puta mano Não vai nem afudando Ali não vai nem a pau garoto Dá pra cá ó Nossa velho O Atafunk Olha a velocidade que eu peguei Eu vou tentar fazer o mesmo esquema de antes ó Ó cai Ah Agora acabei me desequilibrando aqui Velho Eu peguei muita velocidade aqui Nossa aqui é foda velho Agora aqui vai mano Aqui parece um bagulho da tumba lá do Egito Esse negócio aqui Ó Cai aqui Nossa velho Tô meio Tô meio noob no corrimão aqui hoje hein Aqui ó lipão Nossa velho Vamos aqui ó Deixa eu fazer o seguinte Eu vou pegar mais impulso aqui ó Faço a volta Suave na nave Fiz a voltinha Agora aqui lipão Pega e taca lipão Meu filho Vai aqui lipão Nossa velho Não não Hoje eu Velho Esse Hulk aqui não tá me deixando em paz não velho Tá indo muito ruim aqui Deixa eu tentar pegar desse lado aqui pelo menos alguma coisa Tem até uma árvore aqui Olha lipão Nossa senhora Não vai Bom eu vi que tem umas rampas meio estranhas pra lá Nem sei como que pega Tem umas rampas mais lá no fundo Que não tem serventia eu acho Olha aqui lipão Boa Não foi lá embaixo mas foi agora velho Agora aqui foi na profissionalidade ó Ah essas rampinhas aqui ó galera que eu falei ó Essa roxa ó Ó é pra cair aqui Caraca moleque Que foda Deixa eu cair pra cá ó Ó moleque ó Show Cai aqui Se você for muito no embalo você já consegue cair nessa rampa ó Só que galera me diga qual É a finalidade dessa rampa aqui ó Não tem muita Muita serventia uma rampa dessa daqui ó Não tem nenhuma rampa próxima então Olha só o tamanho do Ralph Como que eu vou pegar a velocidade pra fazer essa rampa aqui Eu acho que eu não ia conseguir fazer muita coisa não hein O que tem pra cá Vamos ver o que tem pra cá Caraca velho ó Eu acho que é o seguinte Eu faço assim ó Eu venho aqui Agora eu caio aqui ó Ó moleque Ó malemolência Caraca moleque Já vem aqui a milhão Agora eu caio aqui Polipão Boa moleque Nossa velho Que doideira que eu fui fazer velho Mas tá muito bacana ó Ah não vou conseguir cair Nossa senhora velho Deixa eu voltar aqui Caiu aqui Agora aqui eu vou tentar ir caindo fazer os backflip aqui Não vai dar velho Aqui ó Agora vai hein mano Beleza Caí aqui certinho Isso aqui é uma queda velho Isso aqui é a pista dos monstros Do Hulk meu filho Que é a pista dos monstros Vou tentar cair aqui no corrimão Antes Já que antes não foi Ó Só foi um fiozinho De cabelo Mas bom galera Eu acho que eu já mostrei tudo Deixa eu ver Tudo eu acho que não Ainda tem mais um negocinho aqui ó Deixa eu tentar pegar Esse negócio aqui Ali tem umas paradas Só que eu não consigo fazer Só que eu consigo fazer mais Esse negócio de mega rampa Tem até um tubarão ali velho Caraca hein moleque Deixa eu voltar aqui na pista Que eu comecei Nessa parte que eu comecei antes Eu acho que eu já mostrei Tudo aqui O A parte geral Digamos das pistas Ainda tem algumas Partezinhas assim Que eu não consigo fazer Algumas manobras ó E não tô aprendendo A fazer umas manobras Empolgantes As manobras assim Que eu mais sei fazer Front flip Kit real flip E tudo mais né Vamos aqui Fiz aqui ó mano Olha aqui o gingado E capoeira do lipão Maluco Ah mano Só falta cair certinho ali hein Mas bom galera Agora finalmente a gente tá conseguindo voltar aqui com a nossa série Pista do Hulk Espero que todos vocês tenham curtido Então mano Se você curtiu a pista Deixa aquele joinha velho É só você clicar ali no polegarzinho pra cima Que o lipão vai ficar muito feliz mesmo Também favorita o vídeo Se inscreve aqui embaixo no canal Um forte abraço do lipão Até o próximo vídeo E tchau galera Fui E tchau